O que é que você está fazendo? Eu sei que você é uma bonequinha, eu sei que você é uma bonequinha. Por que toda hora está vindo e voltando? Por que toda hora está indo e voltando? Para beber o que? Ah tá, você está pegando as folhas para poder fazer comidinha para as bebê Alive. Entendi. Não tem nada. Cuidado para não cair. Cuidado que tem planta que tem espinho, viu meu amor? Papai, você é papai homem? Eu sou papai homem, e você é o que? Eu sou uma boneca. Você é uma menininha, você não é boneca? Eu não sou uma menininha, eu sou uma boneca. Você é uma boneca? Quem lhe disse que você é uma boneca? Eu sou uma boneca, e eu sou picadaçã. Você é muito convencida, sabia? Sabia. E de quem é essa menininha? É só a menininha, é só a boneca. E de quem é essa bonequinha? É só a bonequinha, a bonequinha de papai, bonequinha de mamãe, bonequinha de papai. Nossa, bonequinha de todo mundo, é? E quem é que ama? Papai, mamãe, papai, titia, mamãe, titia, mamãe, titia, mamãe, titia, mamãe, titia, todo mundo ama. Todo mundo ama, que essa princesa, é claro. Uma fofura de menina, como é que não ama? Agora, me diga uma coisa. Você já agradeceu a papai do céu hoje? Sim. Você acordou, eu não lembro de você ter agradecido a papai do céu. Bora agradecer agora? Pronto. Como é que agradece? Papai do céu. Sim. Bora, fecha o olhinho junto com o papai. E a mãozinha. Olha aqui pra papai. Vem pra cá. Isso. Fecha o olhinho. Papai do céu. Papai do céu. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Por mais esse dia. Por mais esse dia. Obrigado pela noite que o Senhor me deu. Que o Senhor me deu. Obrigado por minha saúde. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo meu alimento. Obrigado pelo alimento. Te agradeço. Te agradeço. Pela vida de papai e de mamãe. Pela vida de papai e de mamãe. E de todos os meus familiares. Cada seu alimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eiii. Papai do céu. Fica feliz da vida. Agora vai brincar. Vai fazer o que agora? Vai fazer o que agora? Vai fazer o que agora? Vai fazer a barra de boneca. Então. Já pegou as folhinhas. Já pegou os ingredientes para fazer a comidinha. Vamos entrar? Bora entrar para fazer a comidinha. Para as bonecas. Vamos. Vou pegar demais. Então tá bom. Pegue mais. Olha aqui. Olha aqui. Agora diz tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. E o like. Não, vai que te matar. Não, vai que te matar. E beijinho no... E beijinho no... E beijinho no... Não, vai que te matar.